Hoje teremos linguiça campeira com queijo, na Parija. Aqui é o Antônio Martini e nós estamos no canal Parija Rock. Vamos dali! Fala gurizada, tudo certo? Vamos aqui para a nossa receita então. Mas antes, te inscreve no canal, curte o vídeo e vamos dali, vamos adiante! Hoje a gente vai fazer então essa linguiça campeira aqui, direto do Pampa Gaúcho, veio lá de Rosário. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos levá-la lá para a grelha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é largar ela no fogo bem forte. E vamos deixar aí. Já vou colocar lá uma panelinha de ferro, vou deixar aqui esquentando. Muito bem! Demos uma tostada aqui de um lado, vamos virar aqui o outro, fazer a mesma coisa. Então deixamos ela ali, no máximo 5 minutos no total, para dar uma tostada de cada um dos lados dela. E agora, para não perder todo o suco aqui da linguiça, eu vou colocar ela dentro aqui da panela de ferro. Vou diminuir a inclinação aqui da pareja, deixar ela retinha. E vou deixar ela aqui no fogo médio, na brasa média. Não vou deixar naquele forte que estava antes. Então, ela já está cozida. Ela ficou cerca de uns 30 minutos aqui nessa panela de ferro. Então, já que ela está quase cozida, a gente agora vai entrar com o queijo. Vamos lá! Está vendo ali que tem um lugarzinho preparado já para colocar o queijo? E é aqui que ele vai entrar. Aí, ó! Vamos largar aqui também um orégano, para dar um gostinho. E mais uma pimenta. Tchê, para ficar por dentro aqui do mundo do assado, receber dicas aí de churrasco, e também para saber dos nossos cursos aqui do Pareja Rock, te inscreve na nossa newsletter. Ali tu não te preocupa que não tem spam. É só informação valiosa. Te inscreve lá. Olha aí como é que está o queijo. Olha aí, isso é o que a gente queria. E aí misturou o sabor aqui da linguiça com queijo. É isso que a gente queria. Exatamente isso. Bom, já falei da luva de solda, né? Olha aí como é útil. Olha aí! Vamos para a hora da verdade, então. Vamos ver se esse baita prato aqui ficou bom ou não. Vamos ver. E aqui o esquema é o seguinte, ó. Cortamos a linguiça. E vamos pegar um queijo, né? Hum! Hum! Tá bom pra c*** esse negócio aqui, meu. Deus do livre. Faz aí que tu não vai te arrepender. Cara, eu vou comer mais esse negócio aqui, meu. Que tá muito bom. Ah, olha. Olha aqui isso aqui, cara. Ah, barbaridade. Quem gosta de queijo aí? Ah, eu não sei. É que eu gosto, cara. Mas é o seguinte, o que tu achou da receita? Gostou? Então comenta aí. E aí a gente vai trocando aquele papo. Que por aqui a gente segue. Desvendando o Sergueiro do Fogo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí